Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde aos convidados da nossa reunião de hoje da Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa. Confirmando a presença do vereador Zairo Casagrande, vereador Manoel Roseng, vereador Edvânio Manente de forma online, o vereador Salésio Lima está aqui presente no plenário, eu presidindo essa comissão, vereador Nicola Martins, logo chega o vereador Júlio Kaminski, que é o relator dessa comissão Temporária Especial, o vereador Obadias Benones, que é o secretário, logo chegam. Justificando desde já a ausência da vereadora Giovana Mondardo, que é membro da comissão e positivou para a Covid, então está em casa se recuperando, desejando melhoras à vereadora Giovana Mondardo, que faz parte da comissão, talvez ela participe de forma online, mas não há necessidade, já está justificada a ausência dela. Vereador Obadias Benones chegou agora aqui no plenário também. Então, apenas resumindo aos convidados de hoje um pouco sobre a nossa comissão, a Comissão Temporária Especial de Revisão Legislativa, ela foi criada no começo do mês de março com a intenção de fazer um trabalho de revisão legislativa das mais de 8 mil leis que Criciúma já editou em toda a sua história. Tem várias leis que são leis burocráticas, mas tem leis que de uma forma ou de outra elas atrapalham um pouco o dia a dia do empreendedor, a gente pode aprimorar o arcabouço legislativo ou com revogações ou com consolidações ou até mesmo com ampliações de algumas leis. Então, a nossa intenção nessa comissão é ouvir a sociedade, a sociedade civil organizada, o cidadão como um todo que pode participar por meio do site da Câmara de Vereadores e aí nós estamos fazendo reuniões setoriais. Nós já tivemos reunião com o comércio, com a indústria, que tinha uma demanda muito grande, por exemplo, que era o fim da taxa de licença em fiscalização de publicidade, que ontem essa Câmara revogou, inclusive, outras demandas que tinham sindicatos de trabalhadores que também participaram já dessa comissão. Na semana passada nós tivemos reunião com os fiscais e os procuradores do município de Criciúma e hoje com o setor de educação. Também quero justificar a ausência da reitora Luciane Sereta, que ela está em processo de eleição na Unesc e por conta disso ela está impedida de participar de atos públicos, tal qual uma reunião da Câmara de Vereadores. Mas já se comprometeram, a própria Márcia Piazza, que com o falecimento do doutor João, ela assumiu a procuradoria da Unesc, assumiu a responsabilidade também de fazer um levantamento e trazer alguns apontamentos também para a nossa comissão. Estão aqui conosco o Carlos Ferreira, diretor da SATIC, o Adriano Brollo, diretor do Colégio Marista, representando as escolas particulares de Criciúma, o Douglas Lefa, que é presidente do DCE da Unesc, junto com a procuradoria jurídica, com assessoria jurídica do DCE da Unesc também. E só confirmem para mim, em relação ao DCE da Exucre, quem é que está aqui representando, se é o William, se é a Giovanna, puderem me dar um retorno em relação ao DCE da Exucre. O William, a Giovanna e o John Marcel, eles estão comigo na gestão executiva do DCE e também estão acompanhando pelo DCE da Unesc, tá? Perfeito, obrigado Douglas. Então ainda não temos a representação do DCE da Exucre. Então eu vou passar a palavra para os nossos convidados. Nesse primeiro momento, talvez vocês não tenham diretamente, ó, essa lei, aquela lei, nós temos que mudar essa, nós temos que ampliar essa, mas a ideia é ouvir. A comissão, ela está disposta, após esse período inclusive, receber novas sugestões. Vocês podem depois encaminhar para o nosso e-mail institucional, para as nossas redes, sugestões que o setor de educação tem para mudança legislativa, para melhora do arcabouço legislativo cristiumense também. Então eu vou passar primeiro a palavra para o professor Carlos Antônio Ferreira, diretor da Satic, que além do setor educacional tem uma participação também em outros setores da sociedade e que pode, pode dar uma contribuição. A palavra fica com você, Carlos. Lembrando que a nossa comissão a gente tem ideia de não estender muito também. É uma comissão, e eu sei que o Carlos é bastante direto nas suas palavras também, mas a ideia é justamente a gente ir direto ao cerne do assunto. A gente atingir o que realmente atrapalha a sociedade e pode ser aprimorado. No momento que chega o vereador Kaminski, nosso relator aqui na no plenário também. Carlos, a palavra está contigo. Obrigado, Nicola. Boa tarde a todos os vereadores, a todos os que estão nessa reunião online de hoje. Nicola, foi muito rápido, né? Eu sempre sou muito direto nas minhas colocações, e quando fui convidado fiquei pensando que tipo de lei será que deveria sair do hall de leis, né? Não é um negócio do nosso dia a dia. as principais regras que regem aqui as nossas atividades são emanadas do poder público federal, algumas do estadual e muito pouca coisa do municipal, né? Mas eu tenho certeza absoluta que num conjunto de oito mil leis deve ter muita coisa que precisa ser excluída, não é possível que não tenha. uma espécie de cinco S's, eu acho, né? Do que tem que ser feito. Eu represento aqui, de alguma forma, também o Observatório Social, do qual eu faço parte, e também a SIC, não sei se ela vai em algum momento entrar, acredito que sim, pela importância e também pela representatividade que ela tem. mas me comprometo, Nicola e colegas vereadores, demais vereadores, a ficar atento aqui, fazer uma busca dentro das instituições das quais eu faço parte, de leis que porventura estejam nos atrapalhando ou que mereçam algum tipo de atenção especial. Deixo a Satic aqui à disposição e aproveito para parabenizar pela iniciativa, porque realmente essa faxina, ela é necessária de tempos em tempos. Um grande abraço a todos e espero que tenhamos todos uma excelente e proveitosa reunião. Obrigado, Carlos. A ideia é justamente essa. A SIC participou da segunda reunião, a dona Julita participou, líderes dos núcleos também participaram, trouxeram algumas demandas para essa comissão. Então, o vereador relator, ele está fazendo, recebendo essa, fazendo essa análise junto com o Giovanni Zapellini, que é o nosso técnico responsável pela comissão, estão fazendo essa análise e depois nós vamos debater mérito entre os dez vereadores que fazem parte da comissão. Nós não estamos nessas reuniões entrando a fundo em relação a mérito das leis, mudança disso, mudança daquilo. Nós estamos realmente colhendo essas sugestões nesse momento. Então, se no decorrer da reunião perceber também alguma sugestão que possa surgir de outro dos convidados, pode intervir também, ratificar que essa também é uma demanda enquanto Unisatic. O professor Adriano Brollo, diretor do Colégio Marista, que também representa as escolas particulares nesse momento. Olá, Nicolas. Boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores. Obrigado pelo convite. É um prazer participar desse momento. Assim como o Carlos, também fiquei pensando aí nos últimos dias, depois de receber o convite, o que poderia contribuir com essa reunião. E como o Carlos reitero, tem muitas legislações que nos afetam que são de nível nacional. A gente tem uma normatização agora sobre ensino médio, tem preocupado todas as escolas com essa reformulação do ensino médio, mas isso é de nível nacional. Eu tenho aqui algumas, eu conversei com alguns diretores, né, e pedi que eles me indicassem possibilidades de revisão e tal. Eu vou colocar o tema, Nicolas, talvez eu não consiga indicar se já existe essa legislação. Também tenho a experiência de transitar por outros municípios. Tem uma delas que até tem uma correlação com o PROCON, que as escolas particulares sofrem, que é essa transferência de aluno de uma escola para outra e às vezes com inadimplência acumulada. Então, ele fica um ano aqui comigo, vai um ano no São Bento, um ano no Michel, um ano na Sátia. E passam-se quatro anos sem pagar a mensalidade, né, nessas escolas. Então, tem municípios que têm uma legislação e que a escola pode solicitar essa quitação na outra instituição para ele matricular. Aqui em Criciúma, a gente não tem nenhuma lei referente a isso. A gente não pode fazer isso, por isso que eu falo que tem uma correlação também com o PROCON, se é possível, se é legal fazer isso. Teria que fazer uma investigação jurídica. Mas é uma pista de ação que a gente poderia, isso enquanto escolas particulares, até as escolas de educação infantil me ligaram, porque tem alunos que saem das escolas de educação infantil e não fazem a quitação das mensalidades e aí matriculam nessas escolas maiores, ficam aqui com a gente um ano e depois já deixam também a gente e vão para outra. Então, é uma questão que está aí, que poderia talvez favorecer a questão das escolas particulares. Uma outra, conversando ali com a direção lá do Renascer, nossa unidade social, talvez mereça uma atualização e uma revisão à legislação referente ao Conselho Tutelar. Não é diretamente relacionada à educação, relaciona-se à infância e adolescência, contudo as escolas, principalmente as escolas públicas e essas escolas que atendem crianças em situação de vulnerabilidade, tem uma correlação muito forte com o Conselho Tutelar, na questão da violação dos direitos, violências, etc, etc, negligências familiares. Então, talvez valesse a pena dar uma olhada nessa legislação e adequá-la, atualizá-la a esses tempos mais modernos. E uma outra situação, e aí é uma sugestão para a gente pensar coletivamente, até já dialoguei contigo aí com toda a área também, sobre a questão do trânsito no entorno das escolas. Não tem uma legislação específica sobre isso, é algo que tem que ser bem pensado, mas poderia-se pensar principalmente nessas escolas que estão mais no centro da cidade. Como é que a gente pode melhorar o fluxo a partir de uma legislação em São Bento, Michel, todas as instituições têm aí desafios correlacionados a essa questão do trânsito no entorno. Então, seriam três temas que eu acho que não vi a legislação, mas poderíamos fazer um diálogo e criar algo que beneficiaria a todos. E aí, do restante, eu concordo com o Carlos, se a gente tem 8 mil legislações, provavelmente muitos empreendedores têm deixado de empreender por tanta lei a ser cumprida. Então, quanto mais a gente facilitar isso, melhor será para a cidade. Agradeço o convite e vou, me coloco à disposição, Marisa está à disposição. E continuarei aqui, Nicolás, olhando e conversando com pessoas, tendo outras pistas aí, repasso para vocês também. Obrigado. Obrigado, Adriano. Inclusive, essa situação da educação infantil estão sendo extremamente afetados durante a pandemia. A gente está vendo muita demanda em relação a isso. Muitos de nós sendo procurados, né, vereador Camis, em relação à educação infantil, porque os pais realmente estão levando as crianças para casa, levaram durante o ano de 2020, e essas escolas ficaram à mercê e soltas, porque nem a situação de home office, por motivos óbvios, não tinha como acontecer. Vou passar a palavra para o vereador Camis, que antes de a gente passar para o DCE, ver se ele tem algum questionamento para o Carlos ou para o Adriano, ou dúvidas, ou sugestões, ou pedidos, nesse caso, porque não é uma comissão de inquérito, por isso que não há tantos questionamentos. É uma comissão para receber demandas mesmo. Vereador Camis. Boa tarde, boa tarde, presidente e vereadores aqui presentes. Aos nossos convidados, Adriano, Carlinhos, e aos demais que participam conosco nesta tarde. Acabei chegando um pouquinho atrasado, apesar de ter vindo com bastante antecedência, o trânsito me atrapalhou. Por isso que as crianças, a entrada da escola é bem complicado. A gente tenta chegar no horário, mas aí o elevador aqui é um caso sério. Acabei subindo a escadaria, os seis andares, para tentar chegar aqui, ainda não mais atrasado. Mas o presidente já deve ter antecipado a importância que é essa nossa comissão, no sentido de discutir aquelas leis, ou as leis que no dia a dia interferem, atrapalham, e são verdadeiros gargalos nas atividades. E é claro que na questão empresarial ela tem um impacto direto, porque isso compromete investimentos na cidade, porque isso compromete a atividade como um todo, a geração de emprego, oportunidades de incentivos, enfim, taxas que recentemente a Câmara acabou isentando por conta da fiscalização e licença, o que era uma demanda da Câmara de Vereadores, e que passa a ser real agora, em que não há necessidade do pagamento, criou-se uma isenção por conta disso. Ou seja, precisa ser buscado. E vocês aqui presentes, além de também sentir na carne todo esse aglomerado, esse compilado de leis que nós temos, 8 mil leis, né, Carlinhos? Realmente é um absurdo, né, o município ter 8 mil leis, ou pelo menos que elas sejam consolidadas num único manual, de acordo com a separação. Hoje a gente tem acesso, mas ainda tu tem acesso a um compilado, mas elas não estão em ordem, nem todas as leis se associam a determinados temas. Então, realmente é um maranhado de coisas que até para fazer uma consulta, ou mesmo para fazer um arrasoado, ele passa a ser comprometido, porque tu não está condensado. Então, o teu próprio arrasoado, às vezes, não fica na sua plenitude, porque elas são leis dispersas. Então, isso tudo a gente considera, e vocês como são estudiosos, vocês como pessoas que estão envolvidas diretamente na atividade escolar, podem, de fato, por exemplo, como é que está o transporte escolar? Um ponto. Como é que o transporte escolar pode melhorar? Tem como mudar essa questão? A gente fala muito em segurança. O que pode ser, foi trazida essa questão dos alunos na escola, um período que nós vivenciamos, daqui para frente eu não sei até onde essa realidade vai interferir diretamente na atividade, um pouco tu faz em casa, outro pouco tu faz na escola, outro pouco tu faz híbrida, não sei, se fala tanta coisa, tudo é flex, tudo é híbrido, a gente já é tanta coisa, que a gente precisa, de fato, entender o que acontece desse lado aí, que nós, na qualidade de legisladores, possamos, de alguma forma, contribuir. É claro que tem leis que dependem do executivo, tem leis que dependem do legislativo, e tem leis que não é da nossa jurisdição, mas que nós podemos, sem dúvida nenhuma, estar levando adiante à Assembleia, através da relatoria, viu, presidente, sugerir ao executivo as mudanças dessas leis, como uma forma de facilitador, se tiver que criarmos, talvez, audiências públicas, para que isso possa ser um entendimento comum. Então, enfim, a gente está tentando trazer, e não é fácil, gente, olha, eu confesso para vocês, que não é nada fácil, por uma série de fatores, especialmente por uma questão temporal, um trabalho que é de 90 a mais 90 dias, é curto, para tanto trabalho. Então, eu acho que assim, vocês não trouxeram hoje, vocês não têm essa informação, discutam, discutam com as suas comissões, com seus professores, seus colaboradores, o que de fato impacta no dia a dia, não só da atividade empresarial, não só da atividade escolar, mas de vocês mesmos. O que a gente pode melhorar? O que a gente pode contribuir? O que nós podemos modificar? Eu acho que é esse o recado, senhor presidente, porque muita questão de mérito, a gente vai fazer ao longo do tempo. Em algum momento, a gente tem algum impacto, que isso interfira, há necessidade de uma maior participação, das pessoas todas que estão convivendo conosco, a gente vai ter que parar para discutir isso. Ainda que a gente tenha que extrapolar o prazo, que tenha que encerrar essa, abrir uma nova, uma questão regimental, mas que a gente possa continuar esse trabalho. Tá bom? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado. Vereador Nicolas. Vereador Zairo. Eu só queria pontuar em cima de algumas questões que já foram colocadas, boa tarde a todos. Primeiro, da Boa Tarde ao Adriano, do Marista, e com relação à primeira questão que o Adriano colocou, de uma espécie de regulação em relação à cobrança das anuidades, das mensalidades, aquela situação de que eu entendo que a Câmara, não caberia à Câmara a regulação dentro do negócio, iniciativa privada. Então, eu acho que essa primeira questão que você coloca vai mais em direção ao PROCON e aos mecanismos de mercado para evitar essa burla. Mas a Câmara ela faz a regulação com relação à atividade pública, as ações do Poder Executivo. queria só para pontuar dois pontos, um foi colocado inclusive na Sátic, professor Carlos, que é a cobrança da taxa de lixo por metro quadrado de galpão e não por lixo gerado. É assim que funciona em Criciúma. O vereador Pierini sabe muito bem disso porque ele paga lá a taxa de lixo não pelo lixo que a empresa gera e coloca na frente, paga pela metragem do galpão que ele tem, quer dizer, uma coisa que não faz sentido. Isso nós poderíamos alterar, mas aprovamos uma lei em Criciúma reduzindo em 90% essa cobrança, mas infelizmente tivemos uma adim no Tribunal de Justiça provocada pelo Executivo. Outra coisa, por último, queria pontuar que também que aí todos todos pagam é a questão da evolução da taxa COSIP e a questão da iluminação pública em Criciúma esse custo vem reduzindo até com novas tecnologias e essa conta ela tem gerado lucro e é uma conta de custeio e não se admite que ela gere lucro mensalmente. Então, para pontuar em relação a custos que o setor de educação também tem e para contribuir para a gente já entrar diretamente ao ponto onde nós poderíamos alterar. Então, buscar uma adequação da COSIP aquilo que realmente custa para o município porque ela vem sendo superavitária ao longo do tempo e isso não é do ponto de vista legal aceitável. Obrigado. Obrigado, vereador Zairo. dessa situação que o senhor traz em relação à COSIP em relação à lixo é uma situação que eu já conversei inclusive com o diretor Carlos da SATIC ele tem a situação dele por exemplo Carlos essa é uma situação que você depois pode repassar para a própria comissão também fazer a sua análise. sim muito bem colocado o vereador Zairo já ia chamando o deputado calma cada coisa no seu tempo né vereador Zairo bem menos não querendo causar nenhum conflito entre os outros vereadores pelo amor de Deus né mas realmente aqui na escola a gente tem uma cobrado por metro quadrado e a gente tem aqui um processo nós temos ISO 14.000 e a gente destina 92% de todo o resíduo que é gerado vai ele é reciclado ou vai para o aterro sanitário de destino correto lá em Joinville ou Blumenau ou então é vendido papelão separado material tudo é separado e classificado e reaproveitado né e o que não é reaproveitado vai para o destino correto 7% do nosso rejeito basicamente é lixo de banheiro é que é coletado aqui pelo serviço público né e não é uma questão de valor de pagar ou de não pagar é pagar pelo justo né pelo que a gente considera correto não é isentado de qualquer forma mas é com critérios e nesse aspecto eu acho que está bem correto essa valeria assim a pena uma intervenção ou uma análise ou uma discussão acerca de critérios né hoje a gente vê movimentos aí com ODS objetivos do desenvolvimento sustentável ou ESG que é outra linha né e tudo se encaminha para essa questão da sustentabilidade para a gente reduzir o que está consumindo o que gerar de resíduo dá o destino correto ou reutilizar quer dizer seguir todas as regras aí mais modernas de aproveitamento desses resíduos e eu acho que isso tem que ser considerado como um dispositivo legal sim acho que é muito bem lembrado pelo vereador Zayla Só queria complementar Nicola que nós estamos falando de atratividade né para o empreendedorismo né então quando você tem cobranças que não tem justiça tarifária quer dizer você pega lá uma indústria cerâmica que coloca papel higiênico em frente à indústria esse é o lixo gerado e paga por metro quadrado de galpão então nós temos já durante os últimos quatro anos enfrentado essa questão como um uma questão importante porque no outro município não é assim é no município ao lado né então ou se cobra por tonelagem e boa parte das empresas ainda elas têm que destinar o seu lixo que é lixo que precisa de tratamento específico já pagam uma empresa privada para fazer esse recolhimento então você imagina se isso aí anima alguém né sabendo que é cobrado desta maneira então só para colocar que nós aprovamos a lei em Criciúma mas foi questionada no tribunal de justiça e essa foi uma uma que nós não tivemos sucesso né a questão da da COSIP nós também levantamos durante os quatro anos a duplicidade de cobrança para quem mora em condomínios paga na sua conta e paga na conta do condomínio também aprovamos em Criciúma e perdemos no TJ então seria o caso como lembrou o vereador Kaminski da sociedade organizada provocar o executivo que venha do executivo e nós não temos nenhum ciúme a mesma proposição venha do executivo para levar isso adiante vereador Miguel isso interessa ao empresariado quer dizer pagar por aquilo que é justo justiça tarifária então eu fiz essas colocações e com relação às questões que o Adriano colocou a regulação de negócio da iniciativa privada eu acredito que nesse primeiro caso não cabe a Câmara de Vereadores Obrigado vereador Zairo o vereador relator vereador Kaminski está anotando todas as situações e nós vamos debater o mérito sobre esses assuntos após as reuniões em bloco nós vamos debater em bloco temático eu quero passar a palavra para o Douglas Lefa que é o presidente do DCE da Unesc como nós não temos representante do DCE da Exucre aqui vai ficar o Douglas praticamente representando todos os estudantes de Criciúma nessa nossa reunião da comissão temporária especial Douglas palavra está contigo Bom primeiramente boa tarde a todos boa tarde a todas eu gostaria de salientar que é uma grande honra essa abertura de espaço na Câmara de Vereadores venho hoje não só como Douglas Lefa mas sim como gestão executiva de DCE todos os nossos participantes membros da gestão executiva estão aqui todos nós discutimos todas as pautas juntos eu sempre os levo em todas as pautas de discussão para que a gente tenha uma dinâmica melhor de resolução dentro do diretório Bom nós temos aí uma proposição uma lei que nós gostaríamos de sugerir que haja uma revisão o Pedro que está aqui comigo ele já trouxe o número da lei quais são os decretos que fazem parte a ela essa lei faz parte é referente ao transporte público para os estudantes bom nós temos aqui a lei que é a lei número 3.229 de 29 de dezembro de 1995 que é que é a lei do transporte público atual em base dos decretos municipais número 975 barra SA barra 2004 que logo após que após foi substituído pelo decreto SG barra número 1088 barra 2018 de 1º de outubro de 2018 embasado nessas leis trazer para vocês o que nos preocupa hoje está limitado a quantidade de compra de tíquetes por estudantes entre 50 e 65 tickets por estudante por mês ou seja uma média de 2 tickets por dia para o estudante se deslocar até a universidade porém muito nos preocupa essa questão de limitação porque muitos dos estudantes não vem só até a universidade e voltam para casa eles têm os seus estágios muitos deles na própria prefeitura muitos no hospital muitos no IPARC ou seja eles precisam desse deslocamento e esses 2 tickets que eles têm por dia eles conseguem vir para algo mas não conseguem cumprir a sua carga curricular de forma exemplar dentro do município até mesmo nos projetos de extensão que a Unesc tem aqui para com a comunidade a gente também sente essa dificuldade esse era o primeiro ponto e o segundo ponto é a limitação neste mesmo conjunto de leis em um raio de um quilômetro da instituição de ensino o estudante não tem direito a meio passe e isso também nos preocupa justamente pelo que um quilômetro um quilômetro da universidade não tem direito a esse passe o que também nos preocupa que os moradores todos que estão aqui em torno da Unesc no bairro universitário mas não só da Unesc os da Exucre e das demais instituições de ensino não tem o direito a um meio de passe nesse caso no raio de um quilômetro da instituição de ensino porém nós temos vários estudantes que moram aqui ao lado da Unesc mas tem que fazer estágio no hospital na prefeitura tem projeto de extensão eles precisam se deslocar no município para cumprir com a grade curricular então nós gostaríamos de colocar essa proposição a Câmara de Vereadores eu vou passar o uso da palavra um pouquinho aqui para o nosso representante jurídico o Pedro que vai falar um pouquinho melhor que na parte de leis que aí ele é nosso advogado ele entende um pouquinho melhor boa tarde senhores também estamos escutando meu nome é Pedro Costa eu sou procurador atual aqui do DCR e assim nós identificamos algumas alguns dispositivos normativos aqui o primeiro já citou é a lei número 3.229 de 95 o segundo é um decreto é o decreto 990 de 2015 tem o decreto 975 SA de 2004 o decreto 1088 de 2018 e a lei ordinária 3.964 de 2000 então assim aqui nós temos cinco dispositivos normativos que poderiam ser todos aglutinados em um só porque eles tratam praticamente todos da mesma matéria certo por exemplo esse último aqui essa lei ordinária 3.964 ela possui seis artigos que poderiam estar inseridos por exemplo naquela primeira lei lá de 95 com alguma emenda alguma coisa do gênero e assim é isso faz com que as leis que venham sendo analisadas por exemplo deixa eu só pegar aqui é tem até aqui a lei 7.495 de 2019 é uma lei exclusiva para estudantes do curso de aprendizagem industrial então são coisas que poderiam ser todas aglutinadas em uma única legislação para facilitar até até com que as entidades como os DCS possam representar melhor seus estudantes certo e por último nessa questão ali que o Douglas comentou do 1km até até como quem já passou pelo curso de direito da Unesc nós tínhamos colegas que moravam aqui do lado da universidade mas tinham que fazer um estágio de prática jurídica na próspera então são distâncias grandes que os alunos precisam percorrer e que hoje em dia não estão sendo agraciados com o passe é isso muito obrigado então baseado nisso que o Pedro falou das leis que a gente foi buscar só para exemplificar o que ele falou não foi fácil a gente levou quase uma semana para conseguir reunir todo esse conjunto de leis que tratam sobre um assunto mas que são muito importantes para que a gente trouxesse essa pauta hoje então acredito que é isso nossa proposição é essa que a gente venha a estar estudando essas leis aí enxugando essas leis e consigamos aí atender os estudantes de Criciúma até sempre sempre tem essa discussão quanto a se o estudante for ter mais descontos nos passes alguém vai ter que pagar a compra porque o município não subsidia hoje o transporte público municipal porém fica como sugestão de repente aí que a gente esteja aí inserindo talvez os fundos por exemplo das multas que a DTT arrecada no município da cobrança do estacionamento do rotativo municipal e a gente consiga subsidiar pelo menos uma parte dessa parte para os estudantes que o estudante ele já tem uma característica de que ele não consegue muitas vezes trabalhar durante o dia inteiro porque ele precisa fazer os seus estágios obrigatórios ou porque ele estuda durante o dia então ele geralmente vive na parte de estágios recebe em torno de 600 a 800 reais por mês e que se for colocar na ponta do lápis só para se deslocar até o seu estágio até o seu projeto de extensão que são coisas que colaboram com a comunidade também ele praticamente liquida essa fatura só a parte de deslocamento e a parte de alimentação já liquidaria essa fatura então gostaríamos aí de dar essa sugestão em nome de todos os membros da administrativa do DCE Unesc muito obrigado obrigado Douglas obrigado Pedro até semana passada eu estive com o Douglas lá no DCE e questionando ele sobre alguns assuntos ele até trouxe essa situação em relação as duas passagens diárias e me trouxe um argumento que eu achei bastante plausível inclusive que é do estudante que de manhã tem aula no campus da Unesc no bairro universitário e a tarde tem que ir para o IPARC porque tem algum curso no IPARC algum encaminhamento alguma aula no IPARC e aí depois tem que ir talvez para outro lugar o estudante que tem que ir para um estágio obrigatório em algum local de manhã está na Unesc a tarde está em outro local e é o estudante que mora do lado da Unesc que não está no raio de inclômetro mas na verdade a aula dele é lá no IPARC como é que funciona nesse caso então são situações que realmente quando a gente recebe essa sugestão por meio do DCE leva em consideração e agradecendo ao Pedro principalmente por trazer essa questão de números isso facilita bastante a nossa sugestão fica como dica também Adriano Carlos quando vocês forem encaminhar se puderem encaminhar depois em ofício para a gente se puderem não é obrigatório se puderem passar por número por sugestão fica ainda mais fácil para o nosso debate vereador Kaminski é o Douglas e o Pedro traz aí também essa matéria e aí eu achei interessante porque ele já se antecipou porque a necessidade de uma contrapartida que o empresário por si só ele também não banca do outro lado então eu acho que o debate é importante exatamente por essa razão ele traz o seguinte nós temos uma necessidade está acontecendo e essa situação dois passos são insuficientes por conta de vai para o parque vai para o hospital vai para enfim o pessoal de medicina que tem aqui o direito tem que ir lá é isso mesmo de fato a gente tem plena ciência dessa situação inclusive inúmeras vezes o debate que você fala da lei de 2019 foi trazido pelo próprio vereador Zair não sei se o Zair está lembrado naquela ocasião então quer dizer a câmara já esteve discutindo muito essa questão e essa contrapartida ora tem que apresentar uma planilha de onde é que eu vou tirar essa conta para compensar do outro lado tu traz aí como alternativa Douglas a questão do rotativo como forma de subsídio o que não deixa de ser um subsídio na realidade o que a gente vê é que dentro do estado de Santa Catarina eu acho que uma das poucas cidades que ainda não subsidiam é o município de Criciúma que não participa com o subsídio então está aí eu acho que é um debate inteligente um debate inteligente eu acho que é uma necessidade sim de fazer essa discussão até porque com o respeito a todas as outras instituições universitárias nós temos uma universidade também comunitária assim como temos a Universidade Sátiki assim como nós temos a Izucre nós temos as escolas enfim nós temos uma cidade no meu modo de entender universitária então realmente precisa ser discutido precisa ser debatido isso o importante nesse debate também é a contrapartida onde é que nós vamos buscar o recurso para que o próprio empresário que investiu ele não seja prejudicado também eu acho que está aí esse encontro de contas nós precisamos fazer né Douglas precisamos fazer esse encontro de contas para a gente tentar buscar uma alternativa de fato é uma necessidade não se questiona isso agora encontrar os caminhos a gente vai ter que fazer é claro que é o tipo de lei é o tipo de mudança que depende do executivo né é o tipo de lei que depende do executivo então nós temos que alinhar essa conversa né não necessariamente que vocês discutam do executivo mas nós na qualidade de parlamentares precisamos também apresentar as alternativas né virador então é fundamental se puder reduzir isso a termo para nós através de ofício colocando isso eu acho que isso vai nos dar vai nos dar ferramenta ou fortalece o nosso trabalho com o apoio também dos estudantes dos colégios das universidades né Adriano porque isso vai dar respaldo para a gente também apresentar do outro lado ó existe uma reclamação prefeito nós precisamos mudar essa situação assim acessada doutora Ana que é procuradora ó tem essa situação onde é que nós vamos buscar uma solução para a gente ajudar a resolver esse problema importantíssimo esse debate hoje foi muito importante especialmente no tocante essa questão obrigado só para continuar vereador Zairo eu achei muito interessante as questões colocadas aqui pelo nosso DCE pelo Douglas porque ele citou de cara ali quatro, cinco decretos e leis que dá para nós juntar num só que é exatamente o que o Nicola abriu a reunião né que é o quer dizer é você tornar mais simples fazer a consolidação né vereador exatamente né então que isso venha por escrito para que a gente possa no mínimo consolidar esses decretos e essas leis com relação ao transporte coletivo nós brigamos muito viu essa questão do subsídio discutindo até ISS estadual a questão do óleo diesel discutindo a ociosidade do sistema quer dizer 20% do sistema está ocioso então se você tornar mais atrativo tiver mais alunos na verdade você não causa déficit se você tiver mais alunos é dinheiro no caixa das empresas por ser mais atrativo então tem cálculos também nesse sentido nós temos de cada cinco ônibus um anda vazio certo então qualquer um que entrar dentro desse ônibus é lucro para a empresa tem que pensar também nisso tá um abraço obrigado vereador Zário fala passar a palavra para o vereador Salésio Lima que está aqui no plenário quer fazer uso da palavra vai até a tribuna para fazer uso vereador Salésio quero cumprimentar nosso presidente Nicola toda a mesa os participantes que estão online senhor presidente nós fizemos parte da comissão de transportes e obras da câmara municipal e isso é um assunto que vem sido discutido eu já estou nessa casa no terceiro mandato e nós viemos discutindo e vereador Zário vereador Júlio lembram de que foram derrubadas várias leis porque nós não temos essa autonomia de subsidiar de dar desconto nós não temos falo muito bem o Douglas não existe passe de graça alguém vai pagar tem uma lei federal que garante ao estudante e aí eu vou falar como é eu o vereador Salésio Lima todos os direitos de estudante concordo plenamente mas há uma disparidade tem um cidadão que ele tem poder aquisitivo muito melhor e ele ganha lá os seus 50% aí o cidadão que tem um poder aquisitivo maior ganha igual acho que nós deveríamos trabalhar essa disparidade não sei se é legal ou se não é só estou dando isso em todos os sentidos da passagem e aí quando se fala que o município não subsidia isso é verdadeiro por enquanto mas também não teve aumento de passagem então temos que criar atrativo sim mas nós temos que ver o meio nós estávamos ali discutimos dois anos para as pessoas que não tem poder aquisitivo ir fazer um curso profissionalizante e foi uma luta constante dessa casa de todos os vereadores aí o vereador Zairo sabe da luta conversa com o prefeito e esse projeto veio e favoreceu ali e até o Douglas citou o projeto muito interessante mas essa conversa eu também sou totalmente favorável a unificar esses decretos e tal mas nós temos que ter uma direção e volto a dizer não tem passe livre que não tem alguém pagando e muitas vezes quem está pagando Douglas são vocês que tem menor poder aquisitivo mas aqueles que tem maior por exemplo vamos lá vamos comparar um que estuda digamos aqui no marista e um que estuda no colegião colégio público é o mesmo desconto e eles têm direito ninguém está questionando os direitos mas nós temos que ter algo palpante para nós discutir isso então deixo aqui essa colocação até para contribuir só com o debate correto correto proporção isso mesmo obrigado vereador salésio inclusive eu solicitei ao Gustavo da DTT os últimos números do último mês de abril em relação a quantos foi passagem de estudante quantos foi de cartão cidadão a gratuidade e tudo mais recebi esses números no dia de ontem até vou passar para os vereadores depois para a gente dar seguimento ao final para ir encaminhando para o fim vereador salésio fez a contribuição dele vereador Manoel Roseng desculpa Manoel Roseng está no plenário mas declinou vereador Obadias também declinou passar a palavra para o vereador Zairo e se o vereador Miguel ou o vereador Edivânio quiserem usar a palavra só me passem ali pelo whatsapp ou me deem um toque aqui no chat que eu passo a palavra passar para o Douglas e depois para o vereador Zairo Douglas só para colocar que o DCE está à disposição de todos para que a gente construa esse debate nós estamos aí empenhados como todas as leis estamos nos atualizando esse grupo que aqui está presente hoje nós estamos todos nos organizando para poder também contribuir com vocês a gente acredita que assim não basta levar o problema a gente tem que levar também possíveis e prováveis soluções mas criar o problema é muito fácil criar a solução é que é o é o grande mistério então nós colocamos também à disposição de todos vocês para que a gente consiga chegar num senso comum que fique bem a todos muito obrigado Obrigado Douglas só destacando o vereador Edivânio declinou passava a palavra para o vereador Zairo depois o vereador Miguel é o que eu me lembro que nós discutimos muito foi a criação do fundo municipal de transporte que passa pelo recolhimento do rotativo que passa pelas multas que são aplicadas enfim a origem a fonte de recursos que a gente debateu muito nesses quatro anos na Câmara o vereador Caminhos que acompanhou muito esse debate pelas fontes de financiamento para que não onerem e não cause desequilíbrio no contrato que já é pré-existente quer dizer quando se mexe nisso o contrato já existe quando você causa algum desequilíbrio econômico financeiro no contrato ou a proposta é ilegal inconstitucional então tem que vir exatamente uma e vindo da sociedade eu acho que fica fica mais mais interessante para a gente sensibilizar o executivo era só isso obrigado vereador Miguel então boa tarde a todos e a todas vou aproveitar o gancho ali do Caminhos que ele disse que chegou atrasado por causa do engarrafamento né Caminhos e o que que eu vejo tu passou hoje tu passou no sinal vermelho tu é multado certo correto é lei ele está dizendo que não passou vereador Miguel mas assim ó passou no sinal vermelho é multado certo que susto que tu me deu agora na hora do rush ali do do movimento né tanto os estudantes que estão claro que agora está a aula remota mas tanto os estudantes como o cidadão comum quem é que não ficou debaixo de uma sinalera vermelha no trânsito quer dizer ali nós estamos ganhando multa eu acredito que isso é algo errado né bom esse aí é um assunto o outro assunto como o Zair falou ali a respeito do lixo nós estamos o o seu Altamílio Bittencourt do hospital São José ele me procurou até para resolver a situação ali porque hoje hoje não né já mudou a lei ali que os caminhões hoje aqui em Criciúma é a Ráclia né que elas não podem adentrar dentro do terreno particular para retirar um lixo vamos lá tipo um condomínio o condomínio vai ter que fazer uma lixeira na rua para o caminhão retirar mas aí o caso do hospital São José é um caso é um caso especial um caso diferente que requer cuidado porque hoje o hospital São José não tem espaço para fazer um para fazer um box para o caminhão do lixo da Ráclia vir retirar esse lixo até daria só que o caminhão vai atravessar ali na na estrada ali que né que está do lado do Marista então é uma são regras que teriam ter exceções eu vejo né claro além de estar pagando também está pagando aquele lixo que é aquele lixo hospitalar mesmo né lá que é o vamos lá o pedaço do dedo da pessoa lá né esse lixo que é uma outra empresa especializada e o lixo o do hospital vamos lá dizer comum tipo de casa que não é na verdade não é porque se nós colocar ali na os negócios na rua ali para a Ráclia pegar muitas pessoas muitos catadores de papelão coisa parecida eles vão ser contaminados até pelo próprio coronavírus que são ah é uma caixa de papelão mas não é uma caixa de papelão que tu manuseou na tua casa foi manuseado no hospital então assim ó principalmente o hospital São José ele teria que ter um carinho maior das autoridades tanto do tanto do da Fancry tanto da prefeitura para assim que faça uma nova lei ou sei lá alguma coisa parecida uma emenda que o caminhão poderia entrar dentro do dentro do pátio do hospital pois assim ó é muito mais seguro do que qualquer outra coisa isso é uma coisa que a gente está discutindo a gente está prorrogando e a gente vai ver até onde que vai chegar então essas minhas colocações aí obrigado 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 vereador eu quero agradecer a participação do Carlos do Adriano do Douglas da equipe do DCE a gente está seguindo a parte final não sei se vocês têm alguma contribuição senão eu já vou proceder o encerramento para a gente permanecer nas quatro horas que é a nossa que é a nossa meta só para para a gente finalizar era isso Nicola agradecer a todos a todos os parlamentares da Câmara de Vereadores colocar o DCE à disposição que a gente venha discutir coisas que tragam benefício ao estudante ao município de Criciú muito obrigado obrigado Douglas obrigado professor Carlos obrigado professor Adriano após a reunião vocês podem encaminhar ainda para as nossas para as nossas e-mails institucionais para os nossos contatos outras sugestões que surgirem nesse decorrer lembrando que essa comissão ela tem o prazo até o começo de junho mas a gente deve estender ela até o começo de setembro que é o prazo de 180 dias da comissão então o debate ainda vai seguir por um bom tempo e vocês podem nos procurar a qualquer instante para isso agradecendo aos vereadores que participaram da comissão no dia de hoje na semana que vem a nossa reunião é com a UABC e as entidades da sociedade civil que prestam serviços assistenciais como Casa Guido APAI dentre outras e no horário regimental terça-feira às 15 horas muito obrigado e até às 5 para os vereadores que participaram da sessão até mais e até às 5 para os vereadores para os vereadores